Na careta, se arrumar no cú, mano. Ô, filha da puta, mas tomou errado, caralho. Caralho, que porra. Mas, para aqui, nem o cú, caralho. E o arco-íris ali, cara? Que viado. Como é que é o outro chatzinho, velho? Acordou no cú, mano. Sai daqui, pio, daí. Não é, pio? Eita. Arrumar no cú, velho. Que merda. Opa, você deu, agora você toma. Filho da puta, pulou da parada. Ainda arrumado. Ah, mas... Cara, muito filho da puta se pio dar, cara. Vem a... Caralho, errei a parada, cara. Eu não acredito. Girafa, filha da puta. A girafa não é culpada, mas eu xingue ela mesmo. Vamos se fuder, caralho. Eu tenho que jogar essa porra durante o dia, cara. Caralho, eu tenho que jogar. Opa, 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 opa. Meu Deus, vai roubar, meu Deus. Ganhei uma, porra. Ih, caralho. Estou indo pro lado errado. Ih, os dois ficaram aí, deixa eu ganhar logo aí. De bobeira. Mano, agora vou pegar isso. Vou pegar esse carro. Agora, agora vai lá. Caralho, eu tô indo pro lado errado. Ih, é pra lá, meu Deus. Eu tô indo pro lado errado. Eu tô indo pro lado errado, já nessa porra. Ih, caixa na cabeça. Como assim? Ih, olha lá, caixada na cabeça. Ih, olha lá, caixada na cabeça. Filho da puta. Dona de escorpião, porra. É, eu vou dar uma de uma aranha, raposa aranha, filho da puta. Vai! Caralho! Caralho! Olha aqui, caralho! Ih, seu o caralho dá. Porra, sacanagem que ele vem. Ah lá, cara, o boneco do Nico, cara. Parece que ele tem uma lavareta no rabo, ele vai muito rápido, mano. Que porra é essa? E nem só tem um de mapa não, caralho. Tem um de mapa, outro de mapa, cara. Caralho, que porra, cara. O Seth ficou agarrado, senão ele ganhava, hein. Caralho, eu já queimei lá embaixo mesmo. Como assim, velho? Fudei. Caralho, que sacanagem, cara. Alguém me ressuscita. Ah, se eu fudei, se eu dar é foda, cara. Vai tomando cup. Agora já chega, gente. Que merda. Caralho. Alguém. Março. Feliz. Alguém. Alguém. Obrigado.